Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a deixar o seu like e também a compartilhar essa oração com muitas pessoas. O nosso tema, transforme o seu dia. A melhor forma de transformar o nosso dia é comendo o pão vivo que desce dos céus. Ele já desceu, mas Ele está todos os dias presente na nossa vida, que é Jesus. Quando eu me alimento da palavra, eu posso transformar o meu dia. Leia comigo Mateus capítulo 6 para você ver como o seu dia vai ficar diferente hoje. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus falou com os discípulos e Ele disse no versículo 25, Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a sua vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? No versículo 27, Ele diz, Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe os lírios do campo, que não trabalham e nem fiam. O Senhor, Ele está falando, preocupação não pode fazer parte da sua vida. Ela chega, mas não pode permanecer. Você não tem como evitar que a preocupação chegue, mas você pode jogá-la fora. Você sabe que existem alguns lixos que entram na nossa mente, e quando chega o fim do dia, você nem percebe. Essa preocupação que você vai alimentar durante o dia inteiro, se torna à noite numa insônia, porque você vai estar com pensamentos acelerados, você só vai conseguir pensar naquilo que não pode, naquilo que não consegue, naquilo que você não vai viver, enquanto que Deus te deu uma inteligência multifocal. Sabe o que é inteligência multifocal? É você olhar o mesmo problema de vários ângulos. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um grupo de doze príncipes para ver, porque o Senhor mandou que eles vissem como era a Terra Prometida e voltassem com o relatório. Era para olhar para a Terra Prometida. No entanto, a maioria ficou preocupada, angustiada, porque olhou para o muro. Eles só olharam para o muro. Eles só olharam para o muro, que era alto, o muro que era largo, só olharam para o tamanho, para a estatura do inimigo. E Deus falou, é para vocês olharem como é a Terra, as casas que tem lá e que vocês não construíram e que vão ser de vocês, as plantações que ali existem e que vão ser de vocês. Mas dez príncipes não conseguiram parar de se preocupar. Foi grande prejuízo. Isso custou mais 40 anos no deserto. No entanto, Josué e Caleb, com inteligência multifocal e fé, eles se afastaram um pouquinho do problema. É, o muro é alto. Talvez eles se conversassem entre si. Josué falasse para Caleb, o muro é alto, né? É, é alto. Mas Deus é maior, não é? Bem maior. Para ele, esse muro não é nada. A gente já passou pelo Mar Vermelho, nós saímos do Egito. O que é esse muro? Ele prometeu. Esse muro não é nada. Você está vendo a mudança de pensamento? A mesma situação, com um pensamento e uma visão diferente. Depois, eles poderiam... Os gigantes, talvez Josué tivesse dito, os gigantes são altos, não é, Caleb? É, são altos. Mas forte e poderoso é o Deus. Davi, ele derrubou Golias. O que são esses homens altos diante do Deus forte e poderoso? E assim nós vimos que Josué e Caleb tinham razão. E os dez espias estavam errados. Mas a maioria preferiu acreditar e ficar preocupado com o relatório negativo. Cuidado com os seus relatórios negativos. Mude o seu dia. Transforme o seu dia. Seja um dia sem ansiedade. Você combatendo pensamentos na sua mente. Qual é o próximo versículo que eu quero deixar para você? Lamentações 3, 22 e 23. Ali, o profeta Jeremias, que estava vivendo uma situação de extrema destruição. Ele viu que não adiantava ele olhar para a destruição. E ele disse, quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Não olhe para a situação caótica de hoje. Não é negar o problema. É só você saber, traga à memória o que Deus já fez. Ah, eu não consigo lembrar de nada do que ele fez na minha vida. Então, pega a Bíblia e fala, o Deus forte e poderoso que agiu na vida de Paulo, fazendo cessar uma tempestade. Ele que era para ter morrido. Mas Deus reverteu o mal em bênção. É o meu Deus. Então, traga à sua memória aquilo que pode trazer esperança. Não fique se alimentando de veneno. Assim, o seu dia pode ser transformado. Outro versículo que eu quero deixar para você é em Marcos 9, 23. Um homem que tinha uma situação que ninguém podia ajudar. Médicos não podiam ajudá-lo. Os discípulos não conseguiram ajudá-lo. Qual era a situação? O seu filho ficava endemoniado e de uma forma tão violenta que o menino era jogado na água e no fogo diariamente para acabar com a vida do menino. Aquele pai desesperado chegou até Jesus. E Jesus disse para aquele homem que bastava ele ter fé. Porque a fé, para aquele que crer, não há nada impossível. E sabe o que aconteceu? Aquele homem falou, Senhor, me ajuda. Me dá mais fé. E claro, que Jesus lhe concedeu mais fé. E o que aconteceu? O seu filho foi completamente liberto, curado, transformado. Era uma situação crônica dentro da sua casa que trazia esgotamento físico, mental, espiritual. Mas agora, diante de Jesus, aquela situação cessou. Seu dia pode ser transformado. Você está vivendo uma situação crônica? Coloque como aquele homem. Jesus, ninguém pode me ajudar. Mas o Senhor pode. E o Senhor diz que tudo é possível aquele que crer. Eu creio. Eu creio no teu poder porque o Senhor é o mesmo que agiu na vida desse pai desesperado. E o Senhor vai agir na minha vida. Isso pode também transformar o seu dia. Mas nós temos mais. Eu quero ler para você em Jeremias 29, no versículo 11. Está escrito, Eu é que sei. Que pensamentos tenho a respeito de vocês? Diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Se Deus tem pensamentos de paz e para um futuro, é porque você não vai ser destruído. Tem um futuro. E tem um futuro que é motivo de esperança para este futuro. Os pensamentos de Deus são mais numerosos do que os grãos de areia, do que as estrelas. Os pensamentos de Deus são todos para o teu bem. São pensamentos de bem e não de mal. De restauração e não de destruição. Então, fale, eu quero os pensamentos de Deus, a vontade de Deus na minha casa, na minha vida. Eu não vou ser destruído. Isso pode mudar também o seu dia. E assim, se você ficar de promessa em promessa, você vai ter a sua vida transformada. Mas eu quero deixar a última para você. Primeiro a Pedro, capítulo 5, no versículo 8. No versículo 6. E essa é a grande verdade. Deus cuida de você. Deus cuida. Ah, ninguém cuida de mim. Deus cuida de você. Desde a hora que você acorda, até a hora de dormir, e enquanto você dorme, ou seja, o tempo todo, Ele cuida de você. Porque Ele te ama. Ele é um pai. É o pai que cuida do seu filho. Então, joga agora. Isso pode transformar o seu dia. Se você já lançou a preocupação, agora lance a ansiedade aos pés do Senhor e diga, ela não me pertence. Eu confio em ti. Eu posso falhar. As pessoas podem falhar. Mas o Senhor não falha comigo. Tudo isso pode transformar o seu dia. Porque é uma nova forma de pensar. São pensamentos de Deus na sua vida. É a palavra de Deus. Eu te dei exemplo. Eu li alguns versículos para mostrar. que quando você começa a pensar com a linha de pensamentos de Deus, o seu dia é transformado. A sua vida é transformada. Neste momento, vamos entrar em oração. E eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu pedido. Agora, deixa o seu pedido, porque nós vamos orar uns pelos outros e vamos levar também para a igreja o seu pedido. Senhor, nossa mente pode ser transformada lendo a palavra e nós confiamos em ti. Quero depositar no teu altar preocupação, ansiedade. Quero agora, em nome de Jesus, Senhor, declarar que no coração de cada pessoa que eles possam estar recebendo uma medida extra de fé como aquele pai. Ele recebeu uma medida extra de fé e ele pôde ver uma situação crônica se transformar em milagre. Que agora, neste momento, a tua mão poderosa possa tocar em situações crônicas, transformando em testemunho, transformando em milagre. Nós cremos que o Senhor pode agir, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma vida transformada. Faça disso um hábito, que você sempre esteja lendo a palavra de Deus, ajustando os seus pensamentos e te levando para um patamar superior de fé. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like e compartilhe essa oração com muitos. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.